Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu estou bem ansiosa porque hoje, como estou indo no título vlog, estou indo viajar com as novas Goiás e quero levar vocês comigo. Então, vou filmar cada detalhe dessa viagem e espero conseguir filmar tudo aí nos parques, enfim, no hotel e tudo. Então, estou indo, estou de ônibus e bora para essa aventura com a Ingrid. Estou indo assim, com esse rosto, sem nada, literalmente não tem nada, só passei aqui na sobrancelha, o restante tudo sem nada. Porque a nossa programação é chegar amanhã cedo e a gente já ir para o parque, de lá, e depois que vai para o hotel, ou vai chegar no hotel e já de lá vai para o parque, alguma coisa assim, e aí para não, porque como estou dormindo no ônibus, enfim, vai ficar amassado, vai sujar, vai ficar olheira, vai ficar aquela coisa linda. Então, eu falei, não vou passar nada e eu estou bonita, eu acho que estou bonita, mesmo sem make, dá para disfarçar, o rosto está ok. Estou indo hoje, quarta-feira, hoje é quarta-feira, acho que não dá para mostrar. Ó, é seis horas agora, estou indo, a gente provavelmente vai chegar lá amanhã umas oito, nove horas da manhã. Então, hoje é quarta, a gente vai ficar quinta, sexta, sábado e domingo. Domingo volta. Gente, eu estou indo assim, bem confortável, tipo, se calça mesmo e uma blusa lariguinha, porque no ônibus a gente cansa, né? E é melhor que confortável. Estamos abordando aqui o ônibus, gente. Daqui a pouco vai sair oito e meia, oito e quinze, chegamos um pouco cedo. Fizemos nossa primeira parada, estamos no grau e não foi ver que estamos com fome. Ali, mamãe, mamãe some. Não, isso aqui nunca vai aparecer. Não, isso aqui nunca vai aparecer. Chegamos agora, chegamos acho que dez horas aqui em Goiás, né? E já estou no hotel, depois eu vou tentar filmar tudo junto aqui o hotel para vocês. Vou mostrar só o corredor e mostrar o quarto. A gente está no primeiro andar aqui do hotel e, assim, gostei bastante. Então aqui, entra aqui. O Júnior já está aqui deitado, ó. Então aqui vem a TV, aqui o Júnior é uma cama, é um sofá-cama, aí vem uma mesinha, aqui o armário, geladeira, micro-ondas, tem tudo aqui, adorei. E adorei esse negócio aqui também, ó. Tem esse hall que dá pra visão, pra piscina. Eu adorei, 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 adorei. E aqui é o banheiro, mas não tem nada que minha mãe está no banheiro. Aí tem esse lado aqui, aí esse hall. E aqui, gente, entrando pra cá, é o quarto. E já está uma bagunça porque a gente já se instalou todo aqui. Então tem a cama aqui e aqui embaixo tem outra bicama também. Aí aqui já instalamos nossas bagunças. Aqui a TV e aqui um armário, um guarda-roupinha, né? Ó, já coloquei a toalha, os tênis, as roupas que a gente já vai voltar pra casa. Porque foi e volta com a mesma. E esse espelho enorme. E tem ar-condicionado também. Estamos aqui já no hotel, chegamos também. Não, não é? Não, não é? Longe. Depois que não ia chegar nunca. Gente, eu não mostrei o banheiro pra vocês. Então, ó. Aqui é a entrada do quarto. E aqui também é a saída do hall, tá vendo? Então tem duas portas no banheiro. O espaço é assim, mais ou menos. Ó. Tá? E ali? Aqui já tá todas as nossas coisas instaladas. Nós descemos para o restaurante do hotel. Nós fomos almoçar e é 40 reais. Não tá incluso no pacote. Só tá incluso o café da manhã. Então todos os cafés estão inclusos. E aí? E aí? Se inscreva no canal. A água é quente. O Juno tá bravo aqui porque... Filmei meu tombo. A água é quente, gente. Quente. Aí eu tô aqui. Será que é a temperatura? Porque aqui é muito quente ou é aquecida? O Juno tá falando que é aquecida, né, amor? Juno tá falando que é aquecida. Meu, é muito quente. É quente a água. Gente, é quentinha. O sol aqui é um sol pra cada cabeça. Tá quente aqui. Quente. Acho que ele tá batendo 32 graus. Tá bem quente aqui. Um sol pra cada cabeça. A gente já vai voltar pro quarto agora. Acho que é três horas. É três horas agora? Três e meia. E a gente vai voltar, tomar um banho, descansar um pouquinho. E depois a gente quer entrar de novo porque aqui as piscinas ficam até as 10 da noite. Então a gente vai entrar à noite também. E hoje eu já estou vermelha. Gente, tá muito sol aqui. Então vamos tomar um banho, descansar um pouquinho. E depois a gente vai voltar. Gente, agora é sete horas da noite. Eu tomei um banho. O Juno também tomou um banho. O Juno descansou, dormiu. Eu não dormi. Eu tava editando minhas fotos já pra postar. E acabei de fazer o cabelo. Tá engraçado essa franja minha, mas acabei de fazer o meu cabelo. Acabei de fazer não, né? Lavei e só deu uma secadinha mesmo. Só que a gente tá pensando de entrar na água agora à noite. Porque como é fresquinha, então a gente tá pensando de entrar. Mas também a gente quer sair pra comer. Então a gente vai decidir o que a gente vai fazer aqui agora. Colocou uns cílios. Dei um trato aqui no meu rosto. Tô indo com a bruta do Palmeiras mesmo porque... Porque é bonito também, né? Enfim, o Juno tá indo com o do São Paulo e o do Palmeiras. E a gente vai procurar um lugar agora pra jantar. Então, bora. Eu olhei as avaliações e gostei desse steak oat. Olhei pelo Google. E vamos jantar aqui. Gostei. E agora a gente tá andando aqui na cidade. Gente, aqui é bem deserto, assim, tipo, bem interior mesmo, sabe? Não tem muito movimento. Estamos acostumados com São Paulo, né? Que não tem muito movimento. E aí a gente tá andando porque... Falaram que o movimento é um pouco mais aqui onde tem parque na cidade. Então a gente tá andando aqui. E a comida, muito gostosa. Só que não matou a fundo. E aí a gente vai procurar um hambúrguer agora pra comer. Porque estamos com fome ainda. Paramos no Mac para pegar um sorvete. Aqui já é mais movimentado. É bem no centrinho. Tem um parquinho ali, ó. Parquinho. E aqui tem bastante restaurante nessa avenida. Quê? E a gente foi deitar. Era 11h40 da noite porque a gente ia acordar às 7. Bom dia, gente. Agora são... Vai dar 7 horas da manhã. Já me troquei. Às vezes tô trocada. E agora a gente vai descer pra tomar café no hotel. E partir o Hot Park. Tem bastante variedades aqui. Esqueci de filmar o que eu peguei. Mas peguei fios e pão e pão de queijo e ouvinte. Estamos indo agora pro parque. Agora é 8h... Vai dar 8h30. Estamos indo agora. O ônibus vai sair. E bora aproveitar. O Júlio jogou praga no tempo. Porque ontem ele falou que é só eu vir nesses lugares que o tempo faz. E aí o tempo já fechado. Obrigada, Júlio. Chovendo. Está chovendo. A gente não tá acreditando nisso não. O bom é que aqui é quente. Mais ainda assim, chuva. Acabei de ir nesse que eu filmei pra vocês, gente. Dá muito, muito, muito medo. Foi eu e minha mãe. É só você e a boia. Dá muito medo. Aqui é escuro, ó. Aqui é bem escuro. Olha que da hora. Gente, parou um pouco a chuva e tipo, a água aqui é muito quente. Então dá pra aproveitar lá de boa. Porque a água é bem quentinha mesmo. Não passa frio. E a gente vai procurar outra atração agora. Vamos por aqui. Tchau, tchau. 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 É, gente. A gente aproveitou bastante. Tem muita coisa que eu não consegui filmar porque não dá pra levar celular, né? E é água e aí também a capinha fica embaçada. E agora estamos indo embora. Tô muito cansada, muito cansada. A água cansa, né? A piscina cansa muito. Foi isso. Hoje foi o dia de parque. Agora, depender do meu marido pra ver se ele vai querer sair à noite. Pra poder curtir à noite. Ou comer qualquer coisinha e descansar. Prontinho pra gente se jantar. Me troquei. Júnior aceitou sair, gente. E eu com o lacinho aqui. Gente, a gente veio nesse restaurante aqui, ó, pra jantar. E, meu, muito gostoso, viu? Aqui pra cá é o centro, bem a rua famosinha aqui daqui, do Causa Novas. Mas aqui é muito bom. Joia. Nós jantamos. E agora o menino do restaurante vai pegar um cappuccino. Um docinho. Porque eu quero docinho. E o restaurante, ele é muito gostoso. Muito bom mesmo. De barato. Não é caro. Bom dia! Hoje é sábado. Né? Nosso penúltimo dia, praticamente. Amanhã a gente vai embora cedo. Então, quase o último dia. Seis horas da manhã a gente vai descer agora pra tomar café. A gente vai descer agora pra tomar café. E depois eu vou subir pra me trocar pra gente ir pra outro parque. Bora! E eu tô gripada. Tô com o nariz todo saído. É... Catarroco verde. Acho que foi o ar-condicionado. Tem muita opção. Eu tô pegando queijo, presunto e pão. São 7h42 e a gente tá voltando pro quarto tomando café, né? E agora eu vou se trocar pra gente ir pro outro parque. O outro parque se chama Lagoa. Eu vou olhar aqui e falo pra vocês. E troquei, coloquei esse biquíni hoje e essa saídinha. Hoje a gente vai no Lagoa Termas Park aqui. De... Lagoa das Movas, né? Lagoas Termas Park. É outro parque aqui. E a gente já tá indo. Agora são... Vai dar 9h da manhã. E estamos indo. E eu tô com uma cara gorda e inchada aqui, olha. Mas... Partiu. E hoje tá sol. Hoje dá pra aproveitar. Outro já deu pra aproveitar mesmo com chuva. Então hoje vai dar bastante porque tá bem sozão já. Já tá fervendo aqui. Outro já deu pra aproveitar mesmo com chuva. Gente, tá muito quente, cara. A água aqui é quente. Quente. Ainda com sol. É pelano. Pelano. Eu entrei, mas eu saí porque eu não aguentei não. É muito quente. Um... Um... O que é isso? Meu, eu já desci acho que todos os escorregadores, mas não dá para filmar, a água aqui já é um pouco mais geladinha, geladinha, não é quente, essa daqui não é quente, o calor que está aqui agradecemos, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente almoçou e a gente pegou um combo de R$40,00, aí ele vem arroz, vinagrete, tropeiro e vem farofa. Gente, assim, a comida é muito gostosa, muito boa e barata, eu achei barato. Porque ontem lá no outro parque, no Root Park, a gente pegou um pastel puro óleo e ruim ainda, né? R$12,90. Então eu acho que compensou bastante. Gente, almoçamos, agora eu vou descansar um pouquinho, pra entrar na água de novo. O restaurante que a gente comeu agora foi esse daqui, tá? É esse aqui, ele é perto da piscina de criança. Ó, ele é perto da piscina de criança, do sapo. É esse restaurante, muito gostoso. Aqui tem uma casinha de doce, olha isso. Olha esse. Obrigado, viu? Ó, esse docinho que eu peguei é R$24,99. E é assim, muito, muito, muito gostoso, gente, sério. Muito bom mesmo. Ele é trufado, vem com morango. Tô preocupada com a minha barriga, porque eu tô que tô engordando. Tá engordando, mas assim, muito bom. E agora eu tô relaxando aqui na piscina. Eu tô relaxando aqui na piscina. e acabou acabou o nosso parque acabou os dias também né e agora a gente vai embora já vai umas horas da tarde gente eu tô com uma cara de cansada e acho que queimei um pouquinho também passei bastante pro pronunciador mas enfim tô bem cansadinha mas a hoje deu pra aproveitar muito muito a minha gente é hoje vai ser empada gente padinha sucos de maracujá e eu peguei muita coisa muita coisa mesmo para fazer queijo resultante muito quente eu não sei o que eu tô com a gente que eu tô com a gente que eu tô com a gente que eu tô Obrigado.